Como é que levamos um vídeo do nosso Canva para um slide do Jenny Allen? Então abrimos o nosso vídeo, vamos a share e agora temos que pôr aqui qualquer pessoa com o link, pode ver. Vamos clicar aqui em mais e vamos escolher aqui o embed, vamos clicar aqui e agora novamente neste botão embed e agora temos o código HTML e o link que podemos também dar para ver o vídeo. Mas para levar para o nosso Genial vamos copiar o código HTML. E agora vimos aqui o nosso slide onde queremos incorporar o código, vamos clicar aqui em inserir e podemos clicar aqui em vídeo, mas só temos a opção de fazer upload do vídeo. Então vamos clicar em outro e vamos colocar aqui o código HTML e vamos clicar em inserir e já temos o vídeo na página que pretendemos aqui no Genial. Portanto se formos ver já cá está o vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.